Parabéns Magalhães de Almeida hoje completou 67 anos um pescador chamado Barnabé Pereira, chegou de canoa, através do rio Parnaíba, até um monte, que passou a chamar de furo, o pescador veio do povoado Melancias, que fica a 7 quilômetros de Magalhães de Almeida, onde sua casa era constantemente alagade. A nas enchente pelas águas da lagoa naquele povoado por conta disso, Barnabé Pereira decidiu procurar um novo local para morar, então decidiu descer o rio Parnaíba, chegando até onde hoje é Magalhães de Almeida, após sua chegada ao local, viu que era um lugar alto e ideal para morar, o pescado. R decidiu construir sua casa e logo depois foi batizado de Porto de Santo Antônio, hoje no local do Porto é a Igreja do Santo Antônio.